Muito boa noite, Nação Brunelha, canal Flachique chegando, chegando com informações do Flamengo nesta noite, né, é tarde pra noite aqui, né, o vídeo vai ser lançado agora às 20h, você fique muito atento que eu vou falar aqui sobre escalação do Flamengo, argentino virando sombra, né, de Gerson, vou falar também que Marinho está de saída para o Bahia, rescisão de contato no Flamengo e vou falar de Rodrigo Caio se tornando titular, é meu camarada, é muita coisa, vamos que vamos, porque aqui é só informação, meu parceiro, bem, quero lembrar você que ainda não é inscrito no canal, botãozão preto aí embaixo, inscreva-se, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe teu like, participe com a gente nas lives diárias às 11h da manhã, de segunda a sexta, né, todo dia comigo aqui, e ó, vamos ter aí presença ilustre, né, de um grande, de um grande YouTube na nossa live, fica ligado aí, não posso confirmar agora o nome de vocês, mas fique atento que vocês vão ver esse parceiro lá no canal, beleza? Então, se liga aí, rapaziada, vamos começar falando aqui que é Vitor Pereira surpreendeu geral, quem achou que o Vitor Pereira não teria coragem de barrar alguns medalhões, mas, então, fica ligado aí na escalação do Mengão para contra o Fluminense, hoje, às 21h no Maracanã, vamos lá, a escalação é a seguinte, Matheus Cunha, Pabllo Rick, Rodrigo Caio e Léo Pereira, Matheusinho, Igor Jesus, Gerson, Cebolinha, Matheus Franca, Arrascaeta e Gabicol, é, meu camarada, o cara barrou muita gente, né, barrou Everton Ribeiro, barrou Vidal, barrou Ayrton Lucas, barrou Pedro, eita, meu camarada, que bagulho, hein, mas vamos lá, espero que dê tudo certo, barrou o Santos, quer dizer, pelo menos cinco mudanças nós tivemos no elenco, agora é o seguinte, temos que apoiar esse time, vamos gritar, vibrar, Vitor Pereira está tentando, tomara que esse time jogue muito e traga a vitória para o Mengão, beleza? Faça a sua parte, que nós, torcedores, faremos a nossa, valeu Mengão, vamos com tudo. Argentino vira sombra para Gerson, exatamente, Flamengo está aí, tendo uma possibilidade aí, uma oportunidade, né, e isso interessa muito aos dirigentes do Flamengo, Flamengo já esteve atrás desse reforço, porém, tinha perdido força ali e tal, porque o Raio Valicano foi lá e contratou esse jogador, porém, desfez da negociação, e eu vou falar agora para você quem é, né, Augustin Almenda, cara, exatamente, jogador do Boca Juniors, 23 anos de idade, fica livre agora em junho e pode assinar um pré-contrato com qualquer clube, e o Flamengo está atento e vai voltar às negociações, informações que eu tive, que o Flamengo vai sim voltar às informações, né, às negociações. Agora, o Flamengo tem que correr, porque é um bom jogador e outros clubes também estão interessados. Abre o olho, Marcos Braz, se antecipa aí, vai para cima do Augustin Almenda, que será sim um belo de um reforço, né, 23 anos, vai dar muito ainda, vai dar muitas alegrias aí vindo para o Flamengo, não tenha dúvida. Vamos falar de Marinho, que a situação de Marinho também está aí meio que enrolada e tal, mas as coisas estão encaminhando, graças a Deus. Marinho de saída por 8 milhões de euros, né, bem, eu acho que é euros, pelo menos a informação que eu tive era 8 milhões de euros, mas pode ser reais? Não sei, né, vamos lá. O Bahia está interessado aí em Marinho, já começou as negociações desde segunda-feira, né, e o grande impasse seria que Marinho queria todos os seus salários, né, até dezembro para sair do Flamengo. Porém, quem tem que pagar isso é o Bahia, não o Flamengo, porque quem deseja o jogador é o Bahia. Talvez seja sim 8 milhões de euros aí, porque ele deve ter juntado aí o dinheiro do Marinho, mais o que o Flamengo deseja no jogador. Vamos ver se é isso, não tenho certeza, né, vou procurar saber isso aí direitinho, amanhã eu trago na live das 11 horas para amanhã essa informação do Marinho aí certinha, tá bom? Então, Marinho não vem rendendo no Flamengo já há algum tempo, a torcida se irrita demais com ele, não consegue completar uma partida boa, sempre com a sua estrapalhada. Ele poderia ser sim, dublê, ator, pagodeiro, sei lá, menos jogador de futebol. Esse é o Marinho. Bem, para o Marinho, para o Bahia, só falta acertar aí valores salariais e ele meter o pé do Flamengo e vai com Deus, né. Vamos lá, rescisão de contrato, meu camarada. Aí sim, vou ler aqui essa matéria para vocês, Flamengo rescindiu nesta quarta-feira com a empresa de luvas cirúrgicas e artefatos de latex. É a Luvix, que exibia sua logomarca na meia do uniforme do Flamengo aí, porém ainda vai existir essa propaganda hoje ali nas meias do Flamengo, nesse jogo aí, nesse clássico hoje aí, pela Taça Guanabara. Flamengo empatando, se sabe é campeão e a meia vai estar estampada lá, o nome dessa empresa, tá? Essa empresa aí que assinou um contrato com o Flamengo de patrocínio no valor de 6 milhões e o vínculo do contrato era válido até junho de 2003. Na assinatura da parceria, ficou acordado que a empresa faria um pagamento em 17 parcelas, porém não vem cumprindo com as suas obrigações com o Flamengo, né. Três parcelas estão atrasadas, não foram pagas e o débito da Luvix com o Flamengo é de 1 milhão e 15 mil reais aí. A empresa até tentou fazer esse acerto com o Flamengo aí, sugerindo uma compensação em créditos tributários, mas o clube não considerou o interesse e rescindiu o contrato, meu camarada. É, embora tenha interrompido o contrato, o clube vai cobrar o pagamento das três parcelas faltantes, tá certíssimo, tá certíssimo, se falta tem que pagar. É isso aí, Flamengo indo atrás dos seus direitos, beleza? Vamos falar de Rodrigo Caio, que hoje irá jogar como titular e possivelmente será o capitão. Rodrigo Caio vem numa boa fase, voltou à sua boa forma, vem jogando muito bem nas três últimas partidas que ele participou no time do Flamengo. Rodrigo Caio teve um ótimo desempenho, né? É óbvio que o primeiro jogo não foi tão bem, mas demonstrou muita segurança. Foi pegando o ritmo, fez um segundo jogo muito melhor e o jogo contra o Botafogo, pra mim, foi um dos melhores jogos que o Rodrigo Caio fez, né? Depois que voltou de lesão. Então, assim, não teve oportunidade ainda de jogar com o time titular. Hoje, mais uma vez, vai com o time misto, mas pra mim, como canso de falar aqui e nas lives, Rodrigo Caio, pra mim, é o melhor zagueiro que nós temos no Flamengo. Ele, bem fisicamente, titular e capitão absoluto, beleza? Torço muito pelo Rodrigo Caio, espero que ele jogue muito bem hoje, assuma de vez a posição e chega de Davi Luiz, né? Eu não aguento mais, beleza? Bem, como eu falei, nosso Vitor Pereira tá com a corda no pescoço, todo mundo sabe muito bem disso. Não tem, né, essa. E ele decidiu mudar, e mudou o time completamente, teve coragem. Meu irmão, uma coisa você pode ter certeza. O VP é corajoso, meu irmão. Ele não tá nem aí se vai ser mandado embora ou se não vai. Agora, o meu maior medo, hoje, é exatamente esse. Eles mandam o VP embora. Quem eles vão contratar? Porque Jorge Jesus vai estar livre no mercado só em junho. Sampaoli também. Bem, quem você contrataria agora pra tapar esse buraco? Fala comigo. As duas opções aí que a diretoria está adorando a ideia é Tite. Mas será que o Tite daria certo com o Gabigol no Flamengo? Bem, todo mundo já sabe que o Gabigol cantou aquela musiquinha. O Tite vai se... O meu Flamengo não precisa de você. Então, exatamente isso. E Cuca seria outra opção. Você queria o Cuca? É, Flamengo? Não é mole, não. Que fase, como diz meu amigo maestro. Que fase, companheiro. Bem, é isso aí. Nação Rubro Negra, muito boa noite. Daqui a pouco tem jogão. Flamengo e Fluminense. Flamengo empatando. Pode ser campeão da Taça Guanabara. E se ganhar, melhor ainda, né? Então, vamos lá. Então, isso aqui é a Flamengo. Boa noite a todos vocês. Fiquem com Deus e tenhamos nós um bom jogo. Só para lembrar vocês. Escalação do Flamengo? Vamos lá. Matheus Cunha, Pablo Rodrigo Caio e Léo Pereira. Mateuzinho, Igor Jesus e Gerson. Cebolinha, Matheus França, Rascaeta e Gabigol. Esse é o time do Mengão contra o Fluminense mais tarde. Tamo junto? Eu fui. Fico todos com Deus. Um beijo. Um beijo no Sheik. Valeu. Tchau. Tchau.